E hoje tem corrida noturna do SESI, mais um desafio para os corredores potiguares. Depois dessa corrida, é hora de focar todas as atenções na Meia Maratona do Sol. E os corredores potiguares já estão na contagem regressiva para a Meia Maratona do Sol. A segunda meia maratona que acontece aqui na nossa cidade, esse ano. Faltam 19 dias e tem muita gente empenhada nos treinos. Agora é a fase de polimento, a gente chama. É o final já, concluindo a fase de treinamento em si, específico. Começa a entrar período de descanso específico aqui, para aprimorar a técnica da prova. Vai ser feita agora a elaboração da estratégia, como vai se largar nessa prova, que ritmo vai se colocar nessa prova para poder chegar com tranquilidade. Qual é o segredo, a dica do Walter? Para ninguém quebrar aqui nessa subida, que eu acho que vai ser a parte mais difícil da meia. O segredo é maneirar na subida, fazer uma subida consciente, uma subida tranquila, para poder recuperar na descida, sempre. Cansou, tem que ter uma recuperação. E a prova, lembrando que a subida já está terminando, está na segunda parte da prova já. Então é chegar aos 10 quilômetros, o retorno, com tranquilidade e sobrando um pouquinho de gás. Aí você termina a prova com certa tranquilidade, porque o percurso é somente técnico, não é difícil. Os 5 e os 10, a maior parte deles vão ser feitos no anel viário da UFRN, é tranquilo. Eu tenho um pouquinho de subida, mas são subidas leves. E os 5, vamos iniciar pelos 5. Os 5 é uma prova festiva. Então nós estamos orientando as pessoas que, mesmo que estão sem muito treino, venham fazer essa prova, venham participar de uma festa, que vai ser uma grande festa, com segurança, com estrutura fantástica. Nem que for caminhando. E entre os corredores que estão aí na reta final de preparação para a meia maratona do sol, eu encontrei aqui a Camila Potêncio. Vai participar dos 5 quilômetros, é iniciante na corrida, mas está ansiosa aí para essa prova, Camila? Estou ansiosa, mas estou cheia de força de vontade, né? Como é que está sendo o treinamento nessa reta final aí? Está excelente, assim. Acho que foi assim, deu uma virada na minha vida. Muito motivador, principalmente o treinamento em grupo, né? Eu acho excelente que a gente se sente mais segura, se sente mais motivado. E eu recomendo a todos procurar praticar essa atividade física, né? Que é muito, muito saudável. Fim de treino, todo mundo cansado, mas Aline, hoje como é que foi o treino? E como é que está essa preparação para a meia do sol? Vocês vão fazer 21, não é isso? Isso, vamos encarar aí 21 quilômetros mais uma vez, né? Foi muito bom hoje, com uma certa dificuldade na volta dos treinos de tiro por conta do vento, mas que não deixa de ser bom, porque o esforço é maior e o resultado vai ser melhor ainda. E você, Cacau, como é que está na expectativa aí? Como é que está essa fase final de treinamento? Está puxado, mas para chegar no objetivo que a gente quer, né? Tem que treinar puxado mesmo, mas está muito bacana, está muito bom. E a sua expectativa para a meia? Vai fazer os 21? Vou fazer novamente e espero concluir com um tempo melhor do que a meia de Natal. É uma oportunidade da gente correr em casa, né? Eu que participo do circuito Qualidade Caixa em várias capitais do Nordeste. Então, é um momento diferente, né? Correr em casa com a torcida a nosso favor e aqui, na nossa cidade, né? E aqui comigo o Nivaldo, o Dauro de Corrê, que está organizando essa prova. Promete ser uma prova muito especial e muito linda, né? Aqui para encerrar esse ano da gente de corrida aqui na cidade. É isso aí, Juliana. A Meia do Sol é uma prova que já vem sendo trabalhada há quase um ano. Nós iniciamos os preparativos dela em novembro de 2013. Então, várias reuniões, parceiros, patrocinadores, órgãos de apoio, secretarias, todo mundo já bem informado. Inscrições abertas há bastante tempo. Hoje, há 19 dias da prova, quase 2.500 inscritos já. Então, esperamos fazer uma grande festa, uma prova bastante organizada, onde, se Deus quiser, não faltará nada. Quais são os diferenciais da Meia do Sol? O que vocês pensaram nessa prova para esse ano? Para a estreia da Meia do Sol aqui em Natal? Isso. A estreia da prova, alguns diferenciais, como o percurso, onde a gente larga na Arena das Dunas, voltando para o mesmo local. Aqui a gente sabe que Natal, uma cidade de Dunas, é difícil ter um percurso plano, mas nós procuramos o máximo possível minimizar as ladeiras. Escolhemos um percurso também, onde não atrapalhe tanto os moradores, a área residencial, ou seja, a gente passa por poucas, enfrenta poucas casas, poucos prédios. Isso já também melhora, facilita para quem não está participando da prova. Preparamos uma hidratação bastante variada, com água, com isotônico, vamos distribuir frutas. As inscrições seguem até o dia 20, através do site da prova, o meiadosol.com.br. O atleta se inscreve e faz todo o seu preenchimento de cadastro, pagamento através do site. Pode pagar através de boleto bancário, cartão de crédito, parcelar a sua inscrição. Toda a confirmação do evento ele recebe via e-mail, ele não precisa emitir nenhum tipo de comprovante, nada disso. Então, toda a facilidade que o atleta precisa estar lá para ele, todas as condições de pagamento também. Então, corram, faltam poucas vagas, você tem os 5, 10 e 21 quilômetros, nós temos vagas nas 3 ainda. Então, meiadosol.com.br, não fique de fora da prova que vai ser show. E as inscrições ainda podem ser feitas no site www.meiadosol.com.br. Garanta sua vaga.